é muito bom cara muito bons restaurant é muita comida boa e eu adoro essa comida ai deixei esse do meu dinheiro lá em casa e agora vou preso não tem que fugir tem que fugir vou estar preso de coca e agora e agora e agora tem que fugir tem que fugir tem que fugir pera ai já fechou e eu estava bem dormindo como é que é? tá velho do céu tem ninguém aqui será? não tem sim tem gente então por que ninguém ta falando nada não to achando ninguém acho que o horário esta fechado não tem ninguém ah tá isso ai de mulher e a filha ali é de homem né? ou será que não? não vai ser ali então né? tá bem cara o tema disso aqui esta muito rápido não será que esta fechado? afinal onde esta a saída? por onde é que eu vou sair? ali tem uma menina ali tem uma menina não só tem gente mesmo acho que nós dois dormimos aqui não pode ser né? menina vem cá não quero falar puxa Deus meu homem aranha no chão chão no chão chão no chão que menina nesse? pô meu deus deixa eu ver ai ui que eu to igual o marra 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 igual o marra morta morta mesmo pera ai assistir o que é isso? a tv está ligada a tv está ligada ou não está né? porque eu acho que já 08 fogo! corre! fogo! fogo! coitado! vou botar aqui fogo fogo, fogo fogo! 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 fogo, fogo! fogo! a gente fogo 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 tem gente aqui tem fogo 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 fog Agora eu só encontrei dois, então quer dizer que só tem três. Eu, uma garota e outro garoto. Só dois garotos e uma garota. O quê? O que é isso? Ui! O que é isso? Eu não tava, então. Esse daí dói muito, muito. Então. Olha, aqui tem um parque. Cara, eu vou brincar. Com certeza que isso daqui é um parque mesmo? Como é que é o... Não cai? É, bom. Ó, acho que eu tava a fim de brincar aqui. Aqui, ó. Ah, tem uma piscina de bolinha do Gui! Tomara que aqui tem um pula-pula trombéfia do Gui. Esse daqui é o parque do Gui. Cadê, Gui? Cadê ele? Pula-pula trombéfia, cadê? Ah, não, mais um. Mais um furo de energia. Aqui, piscina de bolinha do Gui. Cara, é muito bom. Por isso que todo mundo veio com o parque do Gui. Porque tem a piscina de bolinha e o pula-pula trombéfia. Mas onde tá ele? Acho que já tiraram. Supergui! Vai lá! Supergui! Supergui! Cara, é muito bom. O que é isso? Não quero usar, não. Supergui! Supergui! Oba! Oba! Parque do Supergui, oba! Tem ninguém falando aqui no chat. Esperar um pouquinho, né? Sim! Esperar um pouco. Isso, sim, vai estar bom. Mas será que esse daqui é um mapa de sobrevivência? Fecharam e não tem mais ninguém aqui? Vou ficar aqui escondido. Vou me abaixar. Olha, no parque do Gui tem como se esconder. Legal! O Gui vai me ver aqui. Aqui eu fiquei. Será ou não? Será ou não? Vamos lá. Oi, oi! Não, obrigado. Não. Puta feita do céu. Não é uma vez que o Gui tinha ensinado. Aqui, ó! Aqui é um lugar muito bem escondido. Gente, o melhor dia é o parque do Gui. Ninguém escondeu. Fogo, fogo. Parque do Gui e oba. Sou beijo também. Mas o parque do Gui tem que pular pela trombéfia. Por que não tem mais pular-pular que trombéfia? Onde está o pular-pular trombéfia? Onde ele foi? Cadê o pular? Ui! Estrou eu. Cara, aqui ela só dói mesmo. E esse lugar aqui? Não foi já? É o mesmo. Vamos jogar. Mas talvez possa ser o pular pela trombéfia do Gui. Mas eu acho que trombéfia é grande. Em inglês, sei lá. Mas o que é trombéfia, afinal? Deixem nos comentários, galerinha. Galerinha, vocês não deixam comentário. Quero que deixem. Porque se não, vou cancelar meu canal. Eu sei, tem que ter inscritos. Mas se deixar em comentário, eu prometo que eu vou fazer o filme do Super Gui. E o filme do Super Baldi. Quer dizer, o Baldi Space. Lembram, galerinha, que eu já fiz lá um vídeo? Ó, mas eu acho que não vai ter, não. Se eu lançar o próximo jogo do Baldi. Ó. Criador do Baldi. Eu quero que lanje mais um jogo do Baldi. Que possa ser legal. Um de desenho. Um de desenhar o Baldi. Entendeu? Outra coisa, eu não consigo jogar Baldi. Porque lá, eu tento abrir a porta, não vai. Não abre. Depois eu vou baixar o Baldi no meu tablet. Mas se eu for ficar de... De... Ficar de que? De que? Galerinha, só. Só ficar de enfeite esse jogo do Baldi. Porque vocês sabem, eu gosto muito do Baldi. Esperar um pouquinho. Aqui tem um... Tem um metro, o banheiro das meninas. Cara, o banheiro das meninas, hein. Ah, não pode ser. Fiquei preso, e agora? Menino não vê tudo. Vou ficar... Vou subir sozinho. Acho que o banheiro das meninas são muito suados, hein. Ai, ali. Peraí, a porta tem que trancar. Não dá mais. Mas não mais nenhum menino. Venha pra cá e fica me zoando. Cara, ali tem uma ventilação. Mas eu acho que vai dar... Ah, eu entrei? Entra! Dá pra entrar! Que? Eu vou pro banheiro dos meninos. Galerinha, sinceramente, se tivesse uma ventilação no banheiro dos meninos ou das meninas, Eu ia tirar o Javala Life e ia ficar espiando. Não é uma coisa muito boa, né? Mas, coisa que é, né? Galerinha, eu acho que eu não vou espiar, não. Porque, né? Vou subir. Sai fora! Sai fora! Quase! Agora, por que que deixa essas coisas, assim, ligadas? Fogo ligado, energia funcionando. Cara! Agora eu nem sei por que tá tudo apagado. Eu não tenho ninguém online. Deixa eu ver. Foram embora? Ai, galerinha, sinceramente, eu acho que tem gente escondida aí. Vamos lá ver. Acho que tem muita gente aqui escondida. Não! Não, 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 não. Não, não, também não. Ai, galerinha, sinceramente, eu acho que eu vou ficar aqui... Eu acho que eu vou ficar aqui escondido. Porque eu acho que não vai dar não, hein? Pra... Pra gente sair daqui não. Pera aí! Eu tinha visto uma porta aberta. E se eu iniciar o jogo? Se eu iniciar o jogo? Acho que melhor não, hein, galera? Se eu iniciar... Como assim? Como assim? O que houve? Hã? Ah, eles estão ali! Ali, eles estão ali! Ali, agora... Eu não entendi, agora vi. Mas o que a gente tava fazendo lá, afinal? Ah, é? A gente renasceu aqui? Pra quê? Esse menino tá com um bug? Um bug em todo lugar, companheiro? Ah, a gente tá preso! A gente tá preso! Tá velho agora, tá preso! A gente tá numa prisão. Sei, ok. Eu não sei o que que tá ali escrito. O que tem pra cá? Ninguém tá num pra lá. Eu acho que aquele carinho não quer ir pra lá, não. Tem alguma coisa de perigo lá. Tem nada de perigo aqui, né? Vamos ver, né? Eu já... Quer botar pro meu lugar? Ah, não! Botando, não! O que é isso aqui? Ah! Filho do céu! Ah, tá ali! Ah, entendi! Pera aí, fiquei preso! Viu? Acho que ele é escondido, pra ver se eles vão se assustar. Acho que ele é escondido, né? Ele vai se assustando. Vamos ver? Dá pra ver sim. Aí dá pra afastar? Deixa eu ver se dá pra afastar. Não, muito não. Não, não dá pra se afastar muito. Não, não dá pra se afastar. Vamos ver se eles vão aparecer ali. Agora, cadê o parque do Gui? Onde eu vou parar? Não, mas eu iniciei o jogo. E não tô vendo nenhuma saída aqui. Pera aí, aqui são jaulas? Aham? O que é isso? Eita, pera aí! O que é isso? Ah, isso daí é um jogo. Lá do parque do Gui. Mas o que eles estão fazendo lá? Não tinha ninguém. Online. Vamos lá. O que estão fazendo lá? Vamos ver... Tem outro, né? Só tem dois, só. Só isso. Pera aí. Só tem eles. Ué! O Nado! Acho que é um jogo de escapar. Estranho. Hum? Hum? Acho que é um jogo de ficar por aqui. Eu não entendi nada. Ui! Sem travesse a borja. Sempre.